Cama! Silêncio já! Silenciados! Dai! E pronto! O jogo começa em dois! Um! Zero! Ok! Ok! Vamos lá então! Segunda parte! Segunda parte! Tu lembra quais eram esses outros dois nomes? Eu não lembro, mas eu sei que o que a gente foi era o bem da direita. É, o que a gente foi era Nautilus, eu acho. Acho que sim. Que era... Era de subir aquático lá. Aua! Aua! Falando nisso... Falando nisso... O teu carregou já? Será que o Coronga vai falar alguma coisa? Aua! 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 Eu to com... a tocha na tua cara. Sim! Aua! Eu imagino que eu seja com a minha na tua cara também! Vamo ver, tenta colocar através da minha cabeça, tá? Ok Ok, tem o cofre E... Pedra interrasta É, e a pedra interrasta Pra onde quer? Eu to pro... Eu escolhi o Nautilus, pode escolher Vamo pro Bocri, já que a gente tava falando de Borderlands Pode crer os... Passa-cofres Tem que correr Eu acho que é esse o troço também Oh... Tem um cordão aqui Esse passe aí é pra onde a gente vai voltar Também pro lado Eita porra Tem um pente Gostei Ok, vamo gerar Ah, a gente fecha uma porta pra abrir a outra Nossa... Tá abrindo a outra aqui Não, só vai abrir quando a gente fechar uma, né? Imagina se deixa as duas abertas Ou meio abertas Hum... Tô sentindo Ainda dá pra andar quando tá carregando Dá Dá... Dá pra escutar Dá pra escutar os passos Sim, eu já tava com a cara da porta ali Alô? Alô? Eu gostei que tu só apertou e não falou nada Eita porra, eu tô numa esquerda de FPS É, aqui deu umas também Acho que ele tava carregando o jogo Caralho Aqui Saúde Tá gelado Tem uma passagemzinha pra trás aqui Tem um... Um poço Que eu infelizmente não posso pular pra dentro dele Eu não... Eu não poço Eita porra Tem um... Tinha um caixão brilhando verde aqui Eu abri Eita nós Caralho Ih, eu caí no poço Tu caiu no poço? Eu caí no poço Eu não posso acreditar nisso, Tiago Eu não posso Eu não posso Eu não posso Subir no poço Eu peguei um papel Tem escrito Peraí, deixa eu ver se O poço quebrou aqui em cima Sim, eu vi ele quebrando todo lugar Tá ok, eu vou entrar no portão que eu vi abrir lá em cima Está escondido dentro do cofre, tenho certeza. Mas eu não consigo encontrar as chaves. E eu tenho uma pica reta também agora. O portal fechou atrás de mim. Tem um cadáver de um cara. Ah, eu posso usar pica reta pra quebrar paredes de preda? Ok, eu vi... Tá. Parece um labirinto. Tá, eu já estou perdido porque eu não sei qual caminho que eu vim. Tá, eu tenho um puzzle aqui. Eu tenho quatro símbolos pra colocar aqui em uma ordem certa. Mas quando tu achar alguma coisa... Ah, tem um diagrama aqui do lado. Nenhum. Hum... Ó, só pra tu ter uma ideia do que procurar. Ah. Eu tenho símbolos de coroa, livro, espada, corrente, escudo... Coroa de três pontas, até a de cinco e três pontas. Aparentemente tem uma porção também. Tem uma aranhona grande aqui. Ah, eu achei um puzzle aqui que tem coroa, tem umas espadinhas, tem um relógio, uma corrente. Aham. Não sei se é as mesmas coisas que os teus... Relógio eu não tenho, mas talvez seja. É tipo... Eu tenho várias portas em volta de mim. Hum... Com outros símbolos. Só que elas estão... Tem tipo umas pedra... Empilhada e eu não consigo derrubar elas. O meu personagem até tenta, mas eu não consigo. Eu tenho... Esses símbolos que eu tenho, eles são discos, eu posso tirar eles. Quer dizer, quatro deles. E mandar pra... Botar uma máquina que eu imagino que mande pra ti. Não tenho certeza. Mas eu vou olhar outro caminho que eu tenho aqui, que eu não olhei ainda. Que talvez seja melhor. Tem até um balde aqui também que eu posso puxar. Num outro poço. Num poço que eu consigo puxar um balde, ele vem cheio de neve. Talvez tu consiga passar itens pra mim ou vice-versa depois. Ah, não. O outro caminho tá trancado pra mim também. Ok. Eu tenho algumas portas que tão... É tipo uma grade trancando. Uhum. Mas tá, é essa coisa que eu tinha achado com esses símbolos mesmo que... Tá, essa é a única informação que tu tem alguma coisa agora, né? Ah, eu tenho... Eu tenho um negócio que é tipo... Como se fosse uma... Aquele negócio que vai no túmulo. Uma coisa de pedra, assim. Eu esqueci o nome. O túmulo. É, enfim. A gravestone, assim. É, isso. Enfim. E aí... O que é o nome disso em português, peraí? Epitáfio, não. Epitáfio é a frase que eu coloco. É a frase. É lápide. Lápide. Lápide, isso aí. Uhum. E o que eu tenho aqui, ele tem tipo, bem embaixo... Tem tipo como se fosse o lado esquerdo de uma lápide, é isso? Isso, eu tenho o lado esquerdo da lápide. É, porque eu tenho o lado direito dela. O que eu tenho aqui, na minha ponta esquerda embaixo, tem o desenho de um escudo. Tá. Aí, daí ele tem uma flecha com duas pontas, assim. Sim. Tipo, ir voltando pra um símbolo de espada. Tá. A flecha pro símbolo do relógio. Tá. Do relógio pra coroa com três pontas. E aí, quebra na metade. Certo. Pra mim, do outro lado, tem a coroa de cinco. Aí, tipo, seguindo o caminho que tu tava fazendo, né? Uhum. A coroa de cinco pontas, corrente, livre, poção. Eu não tenho aqui nem a poção, nem o relógio. Eu tenho duas coroas de cinco pontas. Tá. E dois livros. Como é que tá distribuído esses símbolos pra ti? Assim, eu tenho duas linhas de quatro símbolos. Tá, então a gente tem igual, acho que a gente tem que fazer as combinações, talvez. É. Porque, tipo, eu tenho essas duas linhas também. Pra mim, a linha de cima é fixa, ela tá encaixada. E a linha de baixo eu posso trocar os símbolos. Tá, pra mim também. Ok. E, tipo, eu acho que o que a gente tem que fazer é encaixar coisas que estão ligadas nessas lápis. Ah, pode ser. Porque o meu da espada tá com um relógio e ele tá, tipo, trancado, entre aspas. E ele tá, assim, ele encaixou. Só que aí eu tenho meu escudo, que o escudo... ele tá com uma corrente e ele não... Certo. E eu não posso mexer no escudo. Ok. Então, o que que encaixa na espada? Na espada é o escudo ou o relógio. Ok, eu não tenho relógio. É, eu tenho aqui. É o que tá encaixado nele. Se eu não tenho relógio, o que que eu faço com a espada? Tu tem uma espada? Ah... Você conseguiu mandar pra mim de alguma maneira? É, pelo... Sim, pelo outro poço. Tá. Eu preciso depois... Eu vou precisar de uma corrente. Tá. Eu botei uma corrente aqui, só que eu não sei como é que manda. Tu tem um balde em algum lugar perto de ti? Não. Eu só tenho, tipo, um... É um negócio em branco, assim, uma lacuna em branco. Tá. Deixa aí, deixa aí. Deixa aí. Vamos ver se eu consigo puxar. Tá, não veio nada aqui. É, aqui não fez nada também. E eu não consigo colocar ele aqui. Hum. Será que não é isso aqui? Não consigo... Estranho. Solta a gente. Normalmente que a gente consegue trocar os cingos. Trocar figurinha. Eu vou pegar algum outro kit, tipo, sei lá, o da... Ah, eu tenho um negócio aqui do lado. Eu sou... Sou besta. Eu não tinha visto. Esse aqui eu posso usar... Eu não posso usar a espada nem o escudo. Eu preciso de uma... Espera, eu já volto. Ih. Eu vou... Eu vou... Eu vou deixar você. Amém. 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 Crutei. Oque a gente estava fazendo? Esqueci. Eu preciso de uma corrente ou uma coroa de três pontas E uma poção ou corrente Eu consigo te mudar uma corrente ou uma poção Uma corrente e uma poção? É, tá. Vou trocar aqui um escudo. Aí tá, o que tu mexeu aí fez passar um... Fez girar um troço só que não pegou a corrente. Vai perder. Tira teu. Tá, tirei. Pode mandar... Pode mandar girar com alguma coisa atrás? Não, agora é tu. Quando tu colocar alguma coisa ele vai trocar. Aí eu botei, ele girou. Mas ele é girivolta, né? Ele girou e voltou com a coisa que eu botei. Dele me cobrando número 8, então vou exprimir o nível. Acho que é contigo aí, Thiago. Dele de todos nós. Eu não tenho... Ué, eu não tenho... Não tenho nada que me... Mexe aqui nem nada. Não, então... Pelo que eu entendi... A única coisa que eu posso interagir é colocar o negócio aí dentro e alguma coisa que tu mexe, eu acho. Tá girando. Que esquisito. Ou é quando tu coloca o teu ali... Não, é quando eu coloco. Quando a segunda pessoa coloca, ele gira. Ah, pera. O que que tu tá botando isso? Uma espada. Tá. Vou testar alguma coisa. Coloca a espada aí. Ah, agora foi. Tá, é porque a gente tem que fazer a troca entre as coisas da setinha. Putz. É. Opa, que mano. Tá. O relógio é a ponta, né? O relógio... O relógio tá entre a coroa de três pontas e a espada. Tá. Então eu vou precisar que tu me mande... Tu me mande de volta de alguma maneira, eu acho. O relógio? É. Só que a única coisa que eu tenho pra te mandar de novo... Eu peguei todos os meus símbolos de volta, porque a gente vai ter que fazer algumas trocas. É sim, eu sei. Eu peguei os meus também. Só que eu não tenho nenhum dos dois em volta do relógio, que é a coroa e a espada. A espada que eu tenho é que tu me mandou agora, daí... A gente tá desfazendo a troca. Hum... Eu não sei. Tu tem um escudo? Tem. Tá, eu vou te mandar de volta a espada. Me manda um escudo. Na real, me manda... Pera. Agora já foi. Dá pra trocar de volta se quiser. Eu vou me trocar de volta, porque eu acho que eu tenho que ficar com uma coisa que tem que mandar o relógio. Tá, eu tô com o relógio. Cara, eu não sei. Eu tô perdido agora. Deixa eu desenhar aqui. Eu acho que tava certo. Eu vou desenhar o negócio completo aqui. Tá. Bem na ponta de baixo é o quê? Escudo. Tá. É o escudo, daí é a espada. É a espada. Depois é o relógio. Aí o relógio. Aí a coroa. Aí a coroa de três pontas. Depois é os teus. Daí depois é a coroa de cinco pontas. Aí é a corrente. Aí o livro. E a poção. E a poção. Tá. Faz o seguinte. Eu acho que se eu tiver a espada. Hum. Eu te mando a espada. Só que tem que ter a espada e o relógio. Eu não sei se eu consigo ter os dois ao mesmo tempo. Tu tem uma coroa de três pontas? Tem. Talvez se eu te mando. Trocar as coroas contigo. Eu te mandar de cinco. Tu me mandar de três. Aí. Dar de três. Eu pego o relógio. Não. O relógio tá na minha mão. Eu não sei. Eu não sei. Porque tipo. Eu preciso. Os três primeiros ali. Eu vou precisar ter um de cada deles. Quais são. Quais são os teus símbolos que tu tem em cima? Eu tenho uma espada. Um escudo. Uma coroa de três pontas. E outra espada. Um escudo. Uma de três pontas. E outra espada. É isso? Hum hum. Tá. Então tu precisa de um escudo ou relógio. Um relógio. Uma espada. Uma espada. Aí lá no final é outro escudo ou relógio. E pra coroa ou outra coroa ou outra coroa. Isso. Tá. O meu. São duas coroas de cinco pontas. Então eu preciso de uma coroa e um dois. Ahn. Aí uma corrente. E um livro. Um dois. Um dois. Vamos lá, bate no microfone Ou aqui Ou uma de três pontas Ou de corrente duas vezes Aí uma coroa De cinco pontas Ou livro E uma corrente Tá, tu vai obrigatoriamente Precisar de uma espada Provavelmente um relógio Um escudo e uma coroa de cinco pontas Isso Eu provavelmente vou precisar De uma coroa de três pontas Um Uma corrente, uma poção Uma corrente Não, poção não Não vai precisar Porque eu tenho uma poção na mão Tu tem uma poção? Tenho, vou comprar mandar no caso Ah tá, ok Ok, então beleza Beleza, beleza, beleza Eu esqueci de considerar os Os que a gente tem na mão Quais são os que tu tem na mão? Eu tenho a poção A corrente A coroa de cinco pontas E um relógio Uma coroa de cinco pontas E um relógio Eu tenho Uma de três pontas Um livro, uma espada e um escudo Uma espada, um escudo Uma de três pontas e um livro Tá, a gente tem um de cada A gente tem um de cada Então Tu vai precisar de Um relógio Uma espada Um escudo E uma coroa de cinco pontas Tu vai precisar de todos os que eu tenho na mão É isso? Não Metade do que eu tenho na mão Então Um escudo Uma espada Uma coroa E um relógio pra ti E eu vou precisar de uma coroa Uma corrente Um livro E uma poção Eu, na minha mão Tem já a coroa E o livro Daí eu teria que trocar a espada e o escudo contigo Pelos teus Poção e corrente Depois da coroa de cinco pontas O que que vem na tua lápis? Corrente Ah Não, era só a corrente que eu queria saber mesmo Tá Porque eu acho que a gente pode trocar a espada Que tu tá contigo pelo relógio Uhum Aí Deixa eu botar ali Aí eu devolvo Não, pera É que não é isso também Tá Eu tenho que A gente faz essa troca Aí eu troco A gente troca as coroas Eu te devolvo a de três pontas pelo relógio Aí eu tenho que ter o relógio e a espada A gente devolvo a espada pra ficar com o Com o escudo depois Só que a espada tem que ficar comigo, né? Sim, daí eu vou ter que te dar a coroa de três pontas Em algum momento Pra a gente trocar de volta É que então o relógio tem que ficar contigo Tá Eu acho que o relógio fica contigo Porque daí eu te dou a estrela de Não A gente faz a troca das coroas E aí A gente troca de novo as A coroa de três Pelo relógio E eu fico com os dois UF Isso é muito confuso Cara, é demais, velho Eu não faço ideia O que que está acontecendo Vamos tentar Sei lá Esse é o famoso troca-troca Eu botei o relógio Dando a espadinha Agora eu pego a espada Vou te devolver a espada E te manda o escudo Tá O escudo fica aqui Agora a gente troca as coroas Agora a gente troca as coroas E tu me devolve a coroa de três pontas Pelo relógio Pelo relógio E aí eu acho que eu vou ter que devolver O relógio Pra te devolver a espada Ah, é verdade Aí tu vai ter que me dar uma corrente Pra eu poder te dar Tu vai ter que me entregar a corrente E eu vou te entregar a coroa Aí tu coloca a coroa de volta Eu boto a coroa de novo E eu vou te entregar essa coroa E aí tu troca ela pelo relógio Pelo relógio Isso Tá E aí agora a gente faz o caminho da poção Até chegar na coroa Na coroa de cinco pontas Que é o que falta pra mim Então E aí Agora É porque eu preciso da poção Então Eu vou ter que te dar o livro, né Então É que tipo Agora é só ir seguindo Tipo Eu não sei o que que tem A poção é o último, né Sim Aí tu vai pegar o penúltimo Vai trocar comigo Só que tem um problema Se fizer isso vai ficar com É que eu tenho todo o lado direito agora Não, então É que a gente vai trocando E eu imagino que eu vou Ah, tá certo Tá certo, claro Eu vou te dar o livro aqui E tu vai me dar a poção E aí tu vai terminar com as Todas as tuas Eu devolvo o livro também Vou te dar a corrente Que eu devolvo o livro Ah, é verdade Eu botei a corrente Eu devolvi a corrente E livro Pera, era isso? Não, pera Eu tenho que ficar com a coroa A coroa de cinco pontas E eu tenho que ficar com o livro Sim, eu botei o livro de volta aqui já Só botar a coroa pra mim Não, mas o livro não é conectado na coroa Ah, tá Tá, eu não tirei a corrente daqui Tá É, eu fico com a corrente, tá certo É isso Aí, boa Eu fechei meu lado A gente coloca esse aqui Esse aqui Esse aqui E esse aqui Boa Porque aquilo tá baixando Uhum Tá descendo um negócio aqui também Boa É pra descer aqui? Olha Eu desci aqui O meu tem Mais um monte de aranha Muito louca aqui É que eu tô descendo um mausoléu verde bem fundo Tô vendo aqui porque tem um monte de caminho Eu tô com puta labirinha que foda Uma noite a água Oi O que tá acontecendo? Não sei, eu tô ouvindo um barulho Mas eu não sei Ah, tem um negócio tirando aqui Tem, tem um Falta a engrenagem Tem umas aranha no teto Tem um monte de areia Vamos ter quebrar um negócio aqui Tem um balde Imagino que seja aquele balde de antes Lá Que só vinha nele É Eu posso colocar itens nele Eu tenho Aqui Tem um Ah, entendi Provavelmente tu vai poder sair por aqui depois Eu não sei É provável Sei lá É, tá Ok Eu preciso de uma engrenagem aqui Então tu provavelmente vai ter que achar uma engrenagem pra eu encaixar aqui pelo balde Tem muita informação aqui Calma aí que eu tô descobrindo Tá, eu tenho um troço que parece uma árvore genealógica Tá Tem um troço com vários São quatro brasões daquelas Aqueles Aqueles clãs que tinha no clã da igreja lá Engenheiros, engenheiros Tem um caixão aqui que tá escrito dentro Uma relogia Ela admirava o pavão Ok Tem o Tem o balde que eu posso botar um Algum item dentro dele Tem um quadro que tá escrito Cinco chaves enterradas com habitantes de nossa cidade Deixadas por aqueles que desafiam uma coroa Tá, é isso aí É que por último tem um E no final da frase Na parte traduzida E tem uma porta aqui Que são quatro mãos se segurando E tem uma fechadura nas costas de cada mão Ok Muito estranho Vamos ver Esse caixão não tem nada Tem Quatro brasões Com Quatro aves O palcão O robin Um pavão E um cisne Em cima tá escrito Muitos mortos esperavam ser guiados na vida Após a morte Pelos pássaros que amavam em vida Tá Bizarro que até Eu não achei nada pra te ajudar aqui Tem Tu subiu o balde? Subi Tá Só porque sim Mais um caixão aqui Com mensagem dentro Descendente final da linhagem Glacibarese Que era uma das famílias que tinha lá na árvore genealógica O Steam Hauer Que dorme ao lado de seu irmão Tá E aqui tem mais uma árvore genealógica Só que ela tá cortada pela metade Tá Eu acho Tá Ainda não passei por todas as informações que tem aqui E tem coisa demais aqui embaixo Ah não tá Isso daqui eu acho que eu não tinha nisso Não tinha não Mais uma árvore genealógica Aqui embaixo Real não tem nada que eu posso fazer Mais dois caixão com mensagem dentro A sepultura marcada com xxx Está ao lado da fileira de seu pai E o outro tem Escolheu o pássaro que ama como nome de seu filho Tá Isso é bom porque eu vi que tinha um cara Uma pessoa chamada Robin Numa das árvores Na real Na real todas as árvores genealógicas tem alguém com esse nome Nossa Cara Eu acho que esse aí é contigo velho Eu não tenho nada aqui É bem provável Eu tenho alguma coisa tipo que parece que pode quebrar Eu tenho uma picareta que eu posso mandar Tá eu botei no balde Tem várias Ah ok é isso aí É isso que tava faltando Na verdade eu tenho o seguinte Eu tenho várias sessões aqui Vou mandar o balde em volta Tem várias sessões aqui do Do cemitério Que são das famílias Que eu vou entrar agora no dos ferreiros Ah Os Como é que eu vou abrir isso? Ah ok Eu tenho aqui o Robin O Arm Guard Peraí 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 Assim tem dois Robins Tem dois Robins Tem dois Robins nos ferreiros E um deles tem um passarinho É um deles é pai do outro Tá isso eu posso ver pela idade aqui Um dos Robins O que tem um passarinho é de 1256 E o que não tem um passarinho é de 38 Então se é passarinho é um pai Aí eu já não sei Porque É que tem aqui Tem aqui o A idade de De nascimento e morte deles Sim sim É que eu não tenho nenhum lugar de input É que Tipo Eu só tenho essas informações Provavelmente eu tenho que abrir os tomons Eu imagino que sim Me segue Mas o que que é aí de informação que tem Tipo O que eu tenho é aquilo que eu tinha falado Provavelmente tem alguma relação com os pássaros Então onde tiver um pássaro deve Deve ter alguma coisa a ver Porque um deles é o Robin E aí 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 e tipo Coisa ruim Eu acho que sim. Opa. Calma. Eu quebrei o caixão do Robin com um pássaro e agora a minha visão está esquisita. Eita porra. É, eu acho que eu não posso errar muito. Provavelmente vou morrer se isso acontecer. Oh shit. Que estranho, na real, tudo que tem é... Hum. Aqui não é os que estão marcados no pássaro. Eu achei um que está... Eu achei um túmulo aqui que é o XXX. Ah, pera. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso. Aqui. Os caras estão falando comigo, Thiago. Ué. O espírito desse Robin está me assombrando, porra. Eita porra. O do XXX é... A sepultura marcada com XXX está ao lado da fileira de seu pai. Ok. Não sei o quanto isso ajuda. Tá, mas e daí? O que tem a ver? Qual é o nome desse cara? Não, é literalmente XXX. Hum. Bom dia. Opa. Na fileira dele tem algum nome? Oi? Na fileira dele tem algum nome? Tem. Tem um... Didwin. Tem um... 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 Ah, eu to olhando uma... Uma... Coisa errada, não. Ah não, ele já tem a lógica errada. Mas pode... Vibi-nos. Tem um... Ah, tem mais coisa aqui embaixo. Ah, como é o nome do... Do... Da galera? Didwin Ah, Didwin, Balduin e Falco, né? Baldy não tem não, mas tem Falco Tem mais algum além desses daí? Tem o Beth E o Yssebrant Ah, Beth E Yssebrant, tá Então o Falco é o pai O Yssebrant É tipo um tio Imagina Mas e daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir túmulos Talvez tu tenha que destruir os túmulos Que eu tenho algum texto dentro Talvez Então Só que eu não sei Tipo O que tu quebrou com o pássaro O que tinha o pássaro, ele era o pai ou era o filho? Era o filho Tá Quer tentar quebrar o Voltar e quebrar o do pai? Posso tentar, tá aqui na minha frente O pai é um dos que tá marcado aqui pra mim Vou marcar então Vá lá Tem Isso foi bom ou ruim? Alguma pergunta Não sei se mudou alguma coisa Eu não sei se minha visão ficou pior É que tipo É que sei lá Esse do XXX Ele não diz Ele não diz muita coisa Que Sei lá Eu entenderia que era pra quebrar o próprio O próprio XXX Mas Eu não sei Ele tá marcado? É que tipo Eu não sei se Ele não diz de quem é o coisa É só um cachorro Com um texto Com um texto falando Que a sepultura marcada Com o XXX Tá ao lado da fileira de seu pai Eu acho muito esquisito E sim, definitivamente Piora a organização Quando eu quebrei o outro Ele não tem mais vozes falando comigo E aí Tipo Essa pessoa Do XXX Ou é O Baldwin Ou Tidboldus São Filhos desse falco aí Irmãos da Didri E sobrinhos do Isebrand Que tu tinha falado Que tava na mesma fileira Só que eu não sei No que que Essa informação ajuda Pois é E tem as outras famílias Ainda tem um monte Pode ser Eu tenho informações Que parecem mais Páceis Das outras famílias De qual delas? Da Glaciblaseri Essa é qual delas? Essa é a Calma aí Eu acho que é a Da poçãozinha Então o dele Tá marcado como XXX Também No X No túmulo Quer dizer Eu não sei se é ele Que é o último descendente Da linhagem Da família Tinha um túmulo Que tinha um pássaro em cima Ele saiu voando Eita Namki Namki Ela é um A segunda geração Da família Alquimista Aqui não tem túmulo Com XXX Eu acho Tem data De todos os túmulos? Tem Tenta pegar o que nasceu Por último O mais novo? Que é o descendente final Então eu imagino que seja O último que nasceu 5x7 5x2 5x9 5x7 5x6 6x1 Esse aqui é o que nasceu depois Rei Nui R-E-Y-N-W-E Esse que Hum Hum Tá Ok Pode ser É que tipo Os dois primeiros da linhagem Tiveram Dois filhos E aí Cada um teve O filho homem Que é o Rodolphe Teve quatro filhos E a filha mulher Que é o Masteldon Teve mais Cinco filhos Só que não Não dá Pela árvore genealógica Saber qual que é o mais novo Então O que eu não entendi É qual que é o nosso objetivo Aqui Eu também não sou Ah não Tem o xxx aqui sim É tipo É que Ele é o que tá mais embaixo No desenho da árvore Mas eu não sei se ele é o mais novo mesmo O Henry tá dizendo que é mais novo Um ano mais novo O que eu imagino Que seja o objetivo É quebrar os As pessoas que tem Que tão me indicando Esses cachorros Que eu tenho marcados Aqui Só que não diz Tipo Quem é o nome Assim Só diz Um deles é O que é o mais novo É É a linhagem final Ok Quebrei E não teve voz Não teve voz nova E teve uma chave Aqui Apagou Coisa do Do caixão Que tava com Com a descrição dele Beleza Eu ganhei uma chave Aqui Boa Tá E acho que tu tem que mandar pra mim Essa chave depois No balde Mas pode deixar pra depois Se quiser Eu tô chegando lá já Dessa família Eu acho que é o último Só tenho Só tenho Sim Eu acho Pera Aqui tá dizendo que são cinco chaves Ok A chave pra ti Pera Talvez tenha Alguma ordem Caralho Que da hora As mãozinhas abrindo aqui Depois que eu vou pegar A chave Tá Vamos tentar Na família Clock and Macery Sabe o que não é da hora? É Esses caras gemendo No meu ouvido Tá Qual que é essa? É a da Dos relogieiros Lá das emprenagens Beleza Só que aqui Vai ser meio estranho Tipo É A relogieira Ela admirava o pavão Só que Eu não consigo saber quem é Tá O pavão é o Trudem Trudem Tá Pode ser É uma mulher E ela é Das últimas Da Da última linhagem Provavelmente Tá Mas e daí? Mas É a única coisa que eu tenho Que é uma relogieira Que admirava o pavão É toda a informação que eu tenho Como que a gente vai saber Quem que admirava o pavão? Pois então Será que é o Trudem? Eu não sei Eu não tenho como saber Eu vou tentar Eu vou tentar Ok Valeu a pena tentar Lá estava certo Boa Essa foi arriscada Era simples demais Para Para eu achar que estava certo Já vou te mandar Aqui é a próxima E Agora vamos Para qual agora? Vamos para os Steam Howery Que são os arquitetos ali Do martelinho? É o do martelinho Eu vou achar Onde é que está A árvore genealógica deles Agora Cadê o martelinho? Aqui o martelinho E a pista que eu tenho De Steam Howery É o Steam Howery Que dorme ao lado De seu irmão Ok Caralho Eu estou perdido Não estou sabendo Gente Tu tem de irmãos aí Eu tenho alguns Vários Tá Eu tenho Na primeira geração O Engel E a Insoete Tá Tem Aí tem Calma Calma Vamos Vamos Por vez Eu acho que é melhor Tu falar as duplas Que tu tiver aí É que tem muitos Que É tipo Tem uma dupla só Bom Talvez seja Essa dupla Id E Isebrant Não Tem Três Id Não Quatro Id Pois é Tem vários Id Agora que eu estou vendo Mas Nenhum deles É irmão com Isebrant Tem um Isebrant Só E ele é irmão De um Robin Tá Eu acho Que o Robin Também Abaixo Deixa eu ver Aqui a bit Tem uma Gertrude Não Robin O Robin Tá sozinho Tem a Gertrude Ela é irmã Do Insoete Tá Insoete E do Engel Também Tá Esses três Estão juntos Aqui Mas Calma Qual que é É É um Cara Que tá Do lado Do irmão É isso Então São duas Mulheres Não 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 Mas A descrição Original Lá Tipo A gente Pode achar É O Kim Alwari É É Que legal Agora que eu me liguei Que cada chave tem o simbolo da família Mas A segunda chave lá tinha Era uma engrenagem E essa chave aqui é uma velhinha Agora que eu vi Que eu vim embora Tá Falta Falta um Então A princípio falta dois Só que Calma aí que eu não sei quais são as coisas que estão faltando Não estão borradas ainda Que eu acho que são aqueles dois primeiros que a gente tentou olhar Que é o do XXX Que fica do lado do Da coluna do pai E eu escolheu O pássaro que ama Como o nome do filho Pássaro que ama Como o nome do filho? É Como assim? Ele escolheu o nome do pássaro que ama Como o nome do filho dele Falco? Quem é pai do Falco? Pode ser Falco Pode ser Robin Mas o Robin é um pássaro? Robin é um pássaro Sério? E tem vários Robins Em todas as famílias Eu não sei se tem algum suando Ou algum pico aqui também Mas é possível Esse aqui não tem Só tem o Falco ali Do Robin Ah, esse aí é o do martelinho ainda? Não Qual a família que você está? É pra eu voltar pro martelo? Não, não Você está em qual família? É o torno dos ferreiros ali Do pau de Se é o Falco Tem que ser o túmulo do Issebrant É o mais velho O mais velho? É, porque o Falco ele é tipo Filho da primeira linhagem Ah, eu acho que faz sentido Tem um Issebrant Aqui no túmulo dele Tem um Falcão em cima Hum, pode ser E ele é o mais velho Aham Então faz sentido ser ele Aham, tá certo Boa Tá, e tem mais um Isse E tem mais um que é o Sepultura marcada com XXX Que está ao lado da fileira do seu pai Quem é o pai do XXX? Isso na família dos... Dos ferreiros Ferreiro ainda? Pois é, eu não tenho XXX aqui Mas... Não tem muito como saber esse Quem é que está na fileira deles? Pera aí Eu vou botar a chave aí pra te ver Aqui Eu acho que tem XXX em todos eles Opa Aí Vê se pode E o final Tá Tá, tá E esses XXX Não pode ser dessa... A menos que o Falcão... Falcão tem um filho? Falcão tem três filhos Quais? Jigewin, Bolduin e Chigibundus. Jigewin, Bolduin... Cadê o Bolduin? Bolduin. E o último? Chigibundus. Chigibundus. Tá, ele é o XXX. Ela está bem. Aham, acertei. Tinha que saber qual das famílias primeiro. Porque tem várias XXX, mas era desse daqui mesmo. E esse mundo dele é um bunion. Black Lives Matter. É esse aí mesmo. Ok, abri aqui. Ah, os espíritos saíram. Nice. Tu abriu o portão lá de baixo? Eu abri uma porta aqui que eu acho que é o cofre. Parece um cofre, na verdade. Eu estou entrando aqui em um túnel. Ok, eu estou numa sala, tem um negócio que eu posso girar. Tem duas coisas para girar ela no geral. Tinha que comprar um ASMR. Olha lá. Fica que eu estou na live, está presente. O Chica quer ver como é que fica na caixa de som. Ficou bom esse? Ficou bom. Ficou maripiados. Perfeito. E aí, o que que tu achou? Tem um negócio de girar aqui que eu estou segurando para girar, eu não sei o que que ele faz. Eu sei que eu preciso de uma engrenagem aqui em cima. Mas então, eu estou tentando descobrir o que que isso faz. Eu acho que esse papo precisa dos dois aqui para girar isso. Provavelmente. Não tem nenhuma engrenagem para a gente. Ele tem a peça final lá para botar no coisa. Tem um mapa com um X que eu não sei no que que dá isso aqui. O X marca o lugar. Não consegui pegar outra picareta. Tem uma porta de ferro trancada. Tem uma coisa que parece uma porta, mas fechada. Se tu tem um mapa com um X, talvez eu tenha que encontrar alguma coisa aqui. Tu tenha que me guiar e eu tenha que acabar em algum lugar. Talvez. Deixa eu ver. Mas e aí, Tica, como é que está a vida? Como é que está a vida de uma pessoa um ano mais velha. Você se sente mais velho? Fez quantos anos? 18? O que tu achou? Uma picareta ou uma pá? Uma picareta. Porém, tem algumas árvores aqui. Na real eu só vi uma árvore com isso. Tem uma árvore grandona e tem tipo do lado dela um negócio que parece um círculo, um buraco. Um negócio que parece que dá pra cavar. Um montinho de... Um montinho de neve na frente dela. No mapa aqui eu tenho um ponto de destaque bem no meio que é uma árvore grandona. Tipo, muito grande aí do lado dela. Tá, essa daí é o que fica no centro. Tá. Que é o ponto de destaque, daí tem um círculozão assim do lado dela bem grande. É, porque na verdade aonde ela tá é onde eu tava no início com o... com aquelas... com os botãozinhos que a gente trocou. E tem um círculo ali. Tá. Aí, tipo, tu pensa que a árvore... o círculo é o meio e o lado da árvore é o oeste. Tá. A árvore fica no oeste, beleza. Então aqui é norte. Aqui é norte. Se tu for... se tu for pra sudeste... não sei se é um cemitério ali, o que que é. Sudeste. Sudeste tem um cemitério dos alquimistas. Tá. Quando tu entra, tipo, entrou nele vai ter... na tua esquerda vai ter três túmulos, eu acho. Um meio que do lado do outro. E pra tua direita vai ter um, um espação e mais dois. Ou algo parecido com isso? Não. Hum. Deixa eu ver se eu... não fui pro... o bagulho errado. Tu falou que a árvore fica pra oeste. É. Então ali é leste e ali é sul. Hum. Tem certeza que é sudeste? Sim. E tipo, olhando no mapa, assim, com a árvore pro lado oeste... Hum... É pra direita e embaixo. Hum... Tá. Eu achei qual que tu tá falando. Enfim, achei qual que tu tá falando. Tem três túmulos na esquerda e daí na direita tem dois e um. É isso? É, na verdade... É, na verdade, tipo, é um mais perto da entrada, aí tem um espação... E daí dois mais pra longe. E mais dois pra lá. Uhum. Se tu for pro lado desse um, eu não... ele tem um... é um espaço e um túmulo ou ele tem um túmulo entre esses dois? Ah, achei. É, eu tinha um nesse espaço. Eu tinha um monte de... tinha um monte de neve ali. Ah. Tu... tu abriu um negócio pra mim aqui. É, eu abri um... eu consegui um papel. Que é como se fosse uma lápide com uma caveira escrito 14. Ah, tem um feito. Ah, tem um feito. Eu quebrei um negócio com um símbolo, eu não sei se era pra quebrar. Eu acho que não. Agora tu tá mal adiçoado. Uh, não sei. Não sei. Eu não sei. Eu sei que tinha um símbolo que eu quebrei e saiu no espírito e não aconteceu mais nada. Tá, então. Tem um 14. Aí tem... Eu tenho um monte de símbolo estranho com bolinhas e... É, eu também. Mas... tu não tem o significado deles? Tu só tem os símbolos? Não, eu só tenho símbolos. Tá, me diz quais são. É que são vários. Eu tenho todos eles aqui. Tem todos? O que eu quebrei é como se fosse uma flor, assim. Aí embaixo é uma bolinha, daí faz meio que um caulezinho com umas folhinhas e em cima a flor é duas bolinhas em cada canto. Então, bolinha significa 10. Risquinho significa 1. Se tu tem risquinhos juntos, tu vai somando os risquinhos. Se tu tem bolinhas juntas, tu vai somando os 10. Esse que eu fiz aqui é 52, 3, 4, 5. Tem que abrir o 14. Tá, eu tenho alguns que não tem desenho. Então... Tá, eu tenho um aqui que ele... é o 15. Aqui tem muita bolinha pra ser... Aqui é o 21. 31. 20 alguma coisa. 22. 11. 13. 30 corpos. 1, 2, 3, 4. Aqui. Esse daqui é o 14. Ok. Tem um mapa de novo. Tá. Que eu não consigo... Por algum motivo eu não consigo aumentar ele. Tá, eu vou ter que procurar algum lugar com luz. Pra segurar esse mapa pra poder enxergar ele direito. Tu pode dar o zoom com botão no meio, mas é meio ridículo. Não, pera que não dá. Eu tentei... Não. Deixa eu voltar aqui porque não tem uma tocha no meio do caminho aqui. Engraçado é que eu posso só forçar a procura aqui porque... Os montinhos de neve eles já estão no mapa. Isso aqui é lá em cima. Tipo lá pro... Bem... É pra leste. Tem um portão com uma coruja, eu imagino. Em cima. Portão com uma coruja em cima. É o cemitério bem na direita desse portão da coruja. Não sei se é uma coruja, mas não passa. Ah, tá, tá, tá. Tô vendo a coruja daqui. Tá, ok. Tô no cemitério. Aí tu vai pra última parte dele. Uhum. Pra mim parece que tem três níveis. Achei. Vai na última e daí na esquerda tem o X. Achei. Tinha uma engrenagem aqui. Boa. Uma engrenagem e um mapa. Tá. Aqui é vinte e três o número que tu tem que achar. Tá. Vinte e três. Vinte e três, vinte e três. Vinte e um. Vinte e cinco, vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Eu tô trafada. Vinte e cinco, vinte e seis. Vinte e três. Ah, eu peguei uma engrenagem aqui. Ok, bota aqui porque eu não posso descender aqui. Ok, bota aqui porque eu não posso descender aqui. Obrigado O que tinha aqui no teu lado? Nada? Nada, eu vim daqui de cima, não dá mais pra subir Eu acho que aqui pra baixo Olha aqui como é que era a porta das mãozinhas Ah, que maneiro A animação ficou muito legal Tá, aí a gente gira esse troço Pra pegar o... Ah, pra pegar o próximo circuito Legal que a gente só tá aí empurrando com a barriga Sim, não tem animação de pegar, é muito esquisito Não, já foi, para, para de botar Solta, não Tem uma maneira específica que a gente tem que girar esse troço Os dois pro mesmo lado, talvez Não Ah, os dois não tinha que girar mesmo Ah, deve ser isso Caraca, isso daí É a lente do negócio Eu acho que é Eu vou iluminando o caminho pra gente Boa Quem tá ganhando? Are you winning, Sam? Quem tá ganhando, Thiago? Os viewers dessa live maravilhosos Maravilhosos Um ASMR, putz É isso Olha só, acertei Era o portão mesmo Tem demais Tem demais Eu tô, ele Tão Tchau Tchau Vamos lá. Por que você desistiu em preguide? Não desistir debaixo de um crime. Aqueles perigos, que... cobri, gatos, erros, coelhos e corpos. Ele tá aqui Caralho Gostei que acabou a legenda Vê tudo de uma vez A gente tem que puxar de novo ela A avalanca Queria era ganhar um sub gift pro canal do Joraleco Speedman de legenda Exatamente Caso os sintomas continuem Por favor, procure um médico Deus pein meu cabelo Quem foi que colocou o último circo? Eu acho Deixa eu colocar esse aqui então Segundo circo Falta um Vamo lá Bora E daí vai ter mais um terço do jogo depois disso Tem mais um terço ainda? Eu acho que sim Talvez um terço Talvez um quarto Eu sei que esse daqui é a metade do jogo Tipo É metade não É o meio né O primeiro terço For chegar até esse bagulho Aí eu não sei se o segundo terço vai ser Completar ele Ou se o final é um pouco menor Legal que a mão fica tremendo Legal que a mão fica tremendo Mas a ideia do walkie talk Eu acho muito massa Pra partida pública Jogar com alguém aleatório É muito massa Ter o walkie talk Que funciona como walkie talk Só pode falar Ou escutar Não os dois homens de tempo Pedra afundar Bora afundar nas pedras Tá ficando escuro aqui embaixo Ah eu acho que vai ter que seguir por cima E outro por baixo aqui Que tem caminho Ah não Não tem caminho Eu achei que tivesse É aqui tem que Meu Deus É um bondinho Tiago Mas É um de cada lado É um de cada lado Ok Achei que tinha que segurar Não precisa É só pra começar Um empurrozinho inicial Tá chegando E a gente vai ter que ir separado Dá uma cadeira pra cada um Ah não pera Tem um cara morto aqui Dá pra tirar o pé dali Dá Vamo lá Eu sou o novo cadáver É isso não Não foi um bom sinal Legal que ele tá no grão Exato Ele caiu congelado É isso aí Vamo pro pão de açúcar Bora Bora ver o Bora ver o O Christopher Que paisagem São Paulo não tem isso É na real Só com essa fumaceira toda E tem São Paulo Sim Não sei se você já viu esse vídeo É tipo Não É um cara gravando na rua Uma treta entre dois motoristas De ônibus No Rio de Janeiro Um motorista bateu no outro Aí o outro desceu No ônibus Jogou uma pedra No ônibus Na cara Uma puta treta rolando Aí o cara começa a gravar Assim Mas olha esse daqui Esse pôr do sol São Paulo não tem isso Toa O Mr Bol O Toa Auruza O councils No Great ες Emocer Nos Emocer Min Emocer Sn Naj Eu achei engraçado que eu acendi a tocha bem na hora do sol Era qual botão pra jogar a pedra pra tesoura mesmo? Era B? T T de Tiago Pedra, papel e tesoura Ih, não dá pra ver Não tem papel Ah, o Cristo fica alto, né? É Pior que tem a escada rolante depois ainda Bah Bah Bah, né, Tiago E esse frio de hanguear cusco, né? É, decaiu os buchas do bolso E eu nem trouxe minhas berga também, né? Bah, eu tava afim de umas berga Uma berga agora era tri Um Shimas Na beira, um Shimas na beira do Guaíba, né? Só o Nagarachiano Hehehe Tem uma luz ali, tem um OVNI Ih Ih, apagou Caraca, ele tá... Tá se mexendo, eu não tinha visto Ih, ele tá se mexendo, tipo, meio em mente E aí às vezes ele... Ah, e às vezes vai pra lá a luz Ok E mandou-nos lá pra cima, ó Ok Um monte de beleza E aí um... Um mapa? Não, uma frase Estou confiante de que contenho que procuro A grande porta... De... Pera, aqui Estou confiante de que contenho que procuro a grande porta de coruja É Mas com ela... Mas como ela funciona? Um dos dois tem que segurar isso aqui pro outro passar essa fonte, eu acho Ah não, era só segurar essa fonte mesmo little assim Um fã rule que recorre este virus No Na cá 표현eiro Um fã novo cão Um gaudu Hum, ele manda luz lá pra baixo. Ele tá mandando luz pra cá. E daí pra cima. Tem uma porta rachada aqui embaixo. Então, onde é que você tá? Eu tô embaixo do... aqui, ó. Ah, sai. Aqui, ó. A porta abre quando tem luz. Mas eu não abro tudo, então eu imagino que a gente tenha feito alguma coisa ali. Tá, a gente tem que dar um jeito de fazer isso e ficar por mais tempo. Tá, tem uns encaixes aqui nesses bagunos. O Jonas canta razões e emoções eu não sei que música é essa. Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena. Eu sei um pouquinho. Se não agora, depois, não importa por você se eu esperava O Thiago aqui foi de NX0 aí. Eu adoro NX0. Sobe aqui, Thiago. Onde é que você tá? Aqui em cima. Volta. Tem essa rampinha aí. Vai subindo. Tem um bagulhinho pra gente subir. Beleza. Eu vi que naqueles encaixes lá tem bem um canto e tá com uma coisa encaixada. E tá com uma coisa encaixada. O bosta. O bosta. O bosta. Não pode olhar pro lado. Não pode olhar pro lado. Não olha pro lado. Quem tá passando é o bonde. Ele ainda não ficou flushed. Ele ainda não ficou flushed. Ele cantou NX0. Ele cantou NX0. Se eu tivesse cantado bem pra ele. E tem uma saída... Ah, tem um... É, tem um pra esse lado aqui. É legal que o meu caminho divide em dois caminhos. O meu ainda não dividiu em nada. Ah, eu tenho um negócio aqui pra... Puxar uma alavanca. Eu imagino que seja o pé que eu tive que poder caminhar. Aham, tem uma ponte aqui. Ah. Passei. Deixa eu ir pro outro caminho. Juro que o TGV me roubou minhas piadas de dedo na minha cabeça. Eu vou te processar. Ué. Quando tu falou ainda, se tivesse cantado bem. Tá bom. Ah, eu tenho um... Ah tá, eu consigo interagir assim. Eu vou outro caminho. Ah, tu tá aqui. Sim, eu tô aqui também. Eu tenho outra coisa de alavanca aqui pra... Pra interagir, eu não sei. Que que isso fez? Ah tá. É aqui que eu acho que tu consegue seguir pra mim. Aham. Abaixa. Valeu. Eita. Opa. Onde que balança? Ah, era do olha pro lado que tá passando o bote. Ah, vou. Ok. Tem mais um negocinho pra passar aqui. Deixa eu descer aqui. Tem... Dá pra subir aqui não. Ah, dá pra ir pra neve. Tem um barco. Tá bom. Deve dar pra levantar o barco aqui. É, tem um... Tem um... Tem um negócio aqui. Cadê? Quer subir no barco? Pode ser. Se eu não quer ir nele, eu faço esse papel. Vou curtir. Quero saber se tu quer passear no barco. Quero saber se tu quer passear no barco. Quero. Talvez tu vai ter alguma maneira de controlar uma... Plataforma. Aqui. Provavelmente. Tenho muitos caminhos que eu posso seguir aqui. Um total de dois. Tá. Aqui eu consigo... Pior que tem nele nas mensagens. Então aí sempre fala... Sempre fala primeiro. Não basta pegar o forço. Tem que fazer uma piada primeiro também. Apes. Tá. Opa, eu tenho um botão. Eu posso girar a plataforma. Mais uma. Ai. Agora eu tenho que descobrir... Aonde eu vou com isso aqui. Desce ali, desce ali. Desce onde? Eu não tenho de descer. Aqui, ó. Tu não consegue ver pra cá? Hum... Tá bloqueado, cara. Ah, não. Não tá bloqueado, tá. Fica aí. Espera. Eu achei que tava bloqueado. Boa. Que que tem nesse lado? Tem alguma coisa aí? Ahn... Um caminho bem longo aqui. Ah, tem um negócio que eu posso tirar. Não sei o que isso faz. Ah, ele abre uma porta aqui. Tu vai ter que... Chegar aqui nesse lado depois. Tá. Ou... Não sei. Tem uma... Tem um outro... Pedra? Ah, tá. Eu já sei como. Ah, essa pedra que se... Tá, não precisa de gente ir pra... Interagir com isso. Aham. Volta aqui. Volta aqui. Volta na ponte que tu tava. Mas não sobe na ponte. Fica na pontinha dela. Ih. É. Eu vou precisar te colocar desse lado aqui de alguma maneira. Tá. Deixa eu subir na ponte também. Ah, tu conseguia subir? Tipo, ó. Agora eu não tô ali em cima, mas se eu subir aqui, ó. Imagina. Sim, mas tu tem que estar em cima. Imagina. Ah, tá. Essa porta tá fechada. Ah, gira mais uma vez. Eu não posso girar contigo em cima. Sério? Sério. Que que tem lá embaixo? Como assim, lá embaixo? Lá embaixo? Que que tem lá embaixo? Não sei. Ali, ó. Pra onde tu tava descendo com a ponte? Aqui? Ah, tem uma plataforminha aqui. Feito 9. Ah, é só pra esperar. Ok. Se tu virar mais uma, eu acho que vai. É. Vamos chegar em cima agora. Tá, e agora tu consegue vir pra cá. E eu vou lá embaixo e tu gira ela de novo. Se bem que não, calma. Não vai fazer sentido. Se bem que não, calma. Tá, ok. Vamos ver quais são as posições que dá pra deixar. aqui ó. Tem que conseguir. Ó, é essa que a gente precisa. Então... Calma aí. Deixa eu girar mais uma aqui. Pera, 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 pera. Deixa eu... Como é que eu conto? Faz o seguinte. Vamos subir. Tem um botão aqui, ó. Sim, sim. Eu acho que precisa chegar ali em cima, ó. Sim, sim. Pra chegar ali em cima. Tu tem que tá ou lá embaixo. Lá. Tá. Tá. Me... Manda pra baixo. Como é que eu faria pra chegar lá... Tá. Gira... É o seguinte. Tem que ir pra cá, pra cá. Gira pra... Fazer a posição anterior. Tipo, aqui em cima. Lá pra baixo. Mais duas. Lembra as escadas do Harry Potter. Deixa eu passar lá pra outro lado. Agora tu gira pra conectar aqui até ali do lado. Mais uma. Aí, boa. Aí, agora dá pra subir lá. Boa. Ah, não. Isso daqui é pra girar também? Sim, sim. Isso daí é pra girar. Ah. Eu achei que era pra girar, porra. Suburgo. Tá. Ahn... Pra onde que eu preciso ir, mas... Ahn... Não, pera. Volta, volta, volta. Ahn... 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 Não, pera. E no fim a gente precisa estar os dois lá, né? Ahn... 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 Faz o seguinte. Passa lá pra baixo. Passa lá pra baixo. Vou tentar um negócio. Tá. Que tu consegue vir aqui pra cima. Certo. Beleza. Eu não sei se é exatamente isso que a gente tem que fazer, mas... Eu acho que lá em cima não tem como a gente chegar, mas... Aqui embaixo tem caminho também. Ok. Tem um... Não sei se é tipo esse... Talvez a porta lá em cima. Ah... Puxa de novo a porta. A alavanca. Sim. Ela abre aqui em cima. Ok. Então tem que ter alguém aí embaixo. Tá. Aqui ele tem elevadorzinho, mas eu acho que... Ahn... Tá aqui a porta lá que sobe eu acho. Que eu tinha falado antes. Na parte de cima. Tem um negócio que tu gira pro outro subir. Então um vai ficar aqui embaixo. Ahn... Tem alguma maneira tipo de subir daí? Então... Vou vir pra cá. De fazer de alguns lados e pra cima. Deixa eu virar aqui. Eu acho que não... Eu acho que tem. Hum... Mais ou menos na verdade. Tá. O daí tu conseguiria subir ali... Ahn... Nananina não perguntou... Teve algum puzzle que vocês ficaram uma hora ou mais? Até agora? Eu acho que o que a gente mais demorou foi aquele dos portais, né? Mas eu não sei quanto tempo foi. É... É... Eu não faço ideia de quanto tempo que a gente ficou. Tá. Provavelmente... Tem que estar daquele lado ali. Pra conseguir subir. Ou aqui embaixo. Tem um... Espaço. Então... Segura a alavanca aí. Ok. Daí tu consegue subir e apertar o botão, né? Aqui. Se tu apertar mais uma vez eu chego lá em cima. Eu giro mais duas e vou pra baixo. Tu me puxa. Tá. Ok. É isso. Boa. Tô no elevador. Porra. Cabra do LED. Pô desgraçado. Tem essa ponte aqui que eu não tinha nem visto antes na real, e tem essa pedra que os dois podem interagir juntos e eu não sei o que que faz. Vamos na ponte antes, pra ter certeza do que que tem que falar. Tá bom. Respeito. Só espero que não seja a ponte para a TerraBrit. TerraBrit. Tem outra pedra aqui, eu acho que é um de cada lado. Eu não consigo mais pegar a minha tocha, a minha tocha bugou. Eu também não. Caralho. Ah, ok, tem que estar um de cada lado. Fazendo o banho forte. Tá. Segurando. Segurando também. Eita, caralho. Ah, e a gente forçou o negócio a ficar virado. Nossa. Tá, mas se a gente sair da pedra, a pedra não vai subir de novo? Não sei. Não. Ah, ela pegou um engancho aqui. Ah, enganchou. Entendi. Faz sentido. Ah, tá agora, minha tocha muito. Tá, agora eu tô aqui em cima com alavanquinhas pra fazer os bagulhinhos. Tem alavanquinhas, agora eu tô lá embaixo. Uhum. A gente tem que botar luz. Tá, eu tenho os painéis lá, os espelhos. Tem alguns deles que tem desenhos. Tá, eu tenho uns pergaminhos com desenhos aqui. Com desenhos de... não. Tem alguns... Um desenho com um X em cima. Eu tenho seis desenhos. Eu tenho quatro desenhos com um X em cima. Tá. Quais são os quatro que tem um X? Tem... Tá muito ruim de ver, eu não sei se é isso aqui, não. Eu tenho um que... Que é os mais fáceis de descrever aqui. Um que parece... Se é a rainha. Que é uma mulher com o cabelo comprido. Daí tem um negócio preto saindo do olho dela. Ela tá com um chapéu que tem umas asas assim meio nórdicas. Saindo... Na têmpora dela praticamente. É. Tem um... É um cavaleiro. Tá segurando um livro na mão. Não, não. Tem um que é um alquimista fazendo uma poção. Num caldeirão. Deixa eu ver as alavancas aqui, peraí. Tem um que tá bem feio de enxergar na real. Mas parece ser umas montanhas assim. Tem um... Parece ser a lua atrás. As alavancas também não tem nada. E tem um que é uma vila. Tem uma árvore bem grande no fundo. Tem um troço que parece um farol. É, esse daí eu não tenho nada disso daí por aqui, não. É, e eu tenho um... Um soldado com umas bandeiras. Se eu for dar palavras aleatórias, toda vez que eu falo. Boa. É, não. Eu não tenho nada disso aqui, não. Eu tenho alavanquinhas que eu posso puxar. E elas têm níveis diferentes. Cada alavanquinha tem... Tem cinco níveis. Não, quatro. Tá, eu vou tentar botar alguma coisa em algum lugar aqui. Só pra ver o que que dá. Tá, tem alavancas que tem cinco níveis. Ah, tu tá em cima de mim, olha. Sim, eu tô aqui em cima. Eu tenho alavancas com cinco, alavancas com três. Tem uma aqui que tem... Gira essa aqui, ó. Que eu tô embaixo. Segui? É, mexe nela pra ver o que acontece. Sei lá, só... Tá, tá... Ok, tu só gira ela em direções. Ok. Gira mais uma. Ah, foi uma. Voltei. Bom, tá. Segui e segue pra frente. Tu consegue ver, tipo, quando a luz vai pra cima ali, o que que acontece. Agora não tá indo porque... Ah, não tem luz nenhuma agora. Vou girar mais duas. Mais uma. Tá. Tá, tem luz. Ah, tem um desenho ali. Mas eu acho que não é identificável direito. É, esse que eu botei ali é um desenho do alquimista, que eu não consigo enxergar direito daqui de baixo. Pra mim... Pá. Pensa o formato de uma chave. Tá. É o que tá ali ou é o que tem que tá ali? Não sei, eu tô falando que tá na minha parede aqui. Ah. É que esse pá é o desenho que, tipo, tem umas manchas pretas nos desenhos que eu tenho. É. E esse parece um pouco uma chave. É, então ele meio que parece uma chave, só que... Só que ele tem uma pontinha. Pra baixo tem, tipo, uma faquinha. É, tá, tá. Ok. É o desenho preto que tem aqui. Tá. Eu vejo isso. Tá, então eu tenho que botar esses troços aí, só que eu não sei quais e onde tem que que tá esses troços. Beleza. Hum, entendi. Tu tem coisas de sombra, tu tem que montar uma imagem. Isso, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo botar. Vou botar mais um aqui, no próximo de trás. Vou girar esse outro aqui, ó. Peraí. Puxei o microfone um pouco mais pra perto pra eu poder encostar na cadeira. Uhum. Ah, esse aqui? Esse aqui. Umas duas vezes, acho. Mais uma? Ó, deve ter aparecido umas coisas pretas, né? Ah, sim. Deixa eu ver. Agora tem, tipo, um... Um punhal em cima. Na esquerda tem, sei lá, um bicho do Matrix voando. É o piu-piu de lado mais comprido com o PESA1. Haja criatividade. Hum. Eu não consigo identificar isso que tu viu, não. Mas tá, eu consigo ver um pouquinho aqui de longe, assim, os símbolos. Mas eu não consigo identificar o que que era pra botar lá. Deixa eu testar outra coisa. Vou tirar esse último que eu botei. Vamos ver se consigo devolver ele. Tá, eu não consigo devolver os... Os negócios. Beleza. Peguei um que não tem desenho nenhum. Ele é só um troço meio escuro. Uhum. Ah, ele bloqueou? Ah, não, tá. Ele é um espelho. Ele reflete o símbolo pra outro lado. Reflete a luz, quer dizer. Hum. Beleza. Vamos saber disso. Tá. Top. Tá, eu. Então eu imagino que eu tenha que passar todas as seis imagens de alguma maneira lá. E era isso. Só que como eu vou fazer isso, eu não sei. Pior que isso, eu não tenho muito como te ajudar, não. Porque eu não enxergo as coisas que tu tá fazendo. Eu só consigo girar. Ah, imagina. É um texto social, quem não viu o piu-piu aqui. Pode crer. Deixa eu desenhar aqui essa disposição de pontos que eu posso colocar coisas aqui. Senão vai ser tenso de fazer isso. Ok. Eu tenho uma aqui. Aí na próxima linha eu tenho três. Ah, eu bloqueei o luz, sim. Antes não tava bloqueando, mas agora eu bloqueei. Tá. Aí depois tem uma estrela aqui. Vou anotar aqui que tu fez mais um first. Nossa. Agora sim. Eita. Oi. Beira Mar PT. Beira Mar PT, ou um novo seguidor? Valeu aí pelo follow. Seja muito bem-vindo, vinda, vinde. Não anota. Ah, não anota por esse. Um, dois. Salve, mano. Boa sorte na sua caminhada. Valeu. Qual caminhada? Caminhada do We Were Here? Caminhada da Vida? Do sucesso, né? Ok, valeu. Beleza. Como é que eu faço isso agora? Tenho que largar seis imagens. E nesse meio. Caminhada. Caminhada. Meu Deus, isso vai ser um porre de fazer. Talvez esse seja o nosso puzzle de ficar mais de uma hora nisso. Tem uma grande chance de ser isso. Tá. Ahm. Aqui. Só tem quantos espelhos? Espelhos eu tenho... Eu tenho seis. São seis de cada. Seis imagens e seis espelhos. A gente tem... Três, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Slot. Então, vai sobrar... Vai sobrar lugar pra colocar. Sim. Então, esse tá na cabeça. Só porque eu tô aqui. Vai poder aproveitar mais tempo de... De... Quebrando a cabeça. Três, três, quatro, cinco. Não, esse caminho não dá. Caminhada. É, no fim tem que ser esse aqui. Esse aqui tem que ser o último. Ó. Esse aqui no final. Sim. Provavelmente vai ter que ser um espelho. É, provavelmente vai ser um espelho vindo daqui. Isso, vindo do lado. Se isso aqui vai ser uma... Se ele vai ser um... Uma imagem. Se ele vai ser um outro espelho. É, eu não tenho certeza. Não sabemos. Até porque não... Tipo, aqui tem um espelho fixo. Nesse canto. Aonde? Aqui, ó. Bem do canto aqui, ó. Qual canto? Não tô te vendo. Ah, tá. Esse daí. Esse aqui é um espelho fixo? É, eu não sei se você consegue girar ele. Mas pra mim é um espelho que eu não consigo tirar daqui. Não, eu não consigo. Tá. Então provavelmente a gente vai ter que usar ele. Então, pra usar ele. A luz tem que estar vindo desse lado. Refletir pra cá. Voltar pra cá. E vir pra cá. E vir pra cá, é isso? Pera, eu não vi nenhum... Tá me vendo aqui? Ah, tô te vendo. Ó, vai lá pro canto. Pera. Provavelmente a luz vai ter que estar vindo de ti. Aham. E daí ela vai seguir pra esse lado. E daí vai ter que voltar pra cá. Vir pra cá. E vir pra cá. Eu pensei nisso. Só que isso daqui, vou não ser tipo... Aqui, sabe... Dessa direção, sabe-se lá o que que vem. Mas aqui é um espelho. Um espelho. Um espelho. Um espelho. É, aqui gasta três espelhos. Uma imagem. Um espelho. E talvez vim dessa linha reta só com imagem. Esse aqui vazio. Esse vazio. Aí aqui um espelho, um espelho, um espelho. E espelho aqui de novo. Tu anota alguns firsts pra mim se eu te fizer um bolinho. Que tipo de suborno alternativo é esse? Esse daqui não vai me servir pra mim. Olha, dependendo do bolo a gente pode conversar. Se eu botar uma imagem aqui, eu vou bloquear pra passar no meio. E aí não me adianta nada. Cara, você é muito confuso, velho. Sim, é muito confuso. Muito confuso. Muito cafuso. Muito confuso. Com fouso. É minha voz. Estou com fouso. Você tá com o quê? Com fouso. Estou com dor de cabó. Esse aqui é com fouso. Um bolinho de limão com cobertura. Um bolinho de coco. Se a gente for usar... Eu acho que eu falei lá atrás do microfone. Se a gente for gastar três espelhos aqui. A gente pode usar imagem. Aí mais um espelho aqui. Imagem. Mais um espelho. São cinco espelhos. Imagem. Espelho. Seis espelhos não dá. Hum. Hum. Pra mim o que eu tinha pensado aqui no papel... Hum. Parece bom. Só que ele só usa cinco imagens. Pra faltar uma. Tá. Do nada eu vi umas ideias de bola na cabeça. Que estranho. Na real usa quatro imagens. Eu contei errado ainda. Três. Quatro. É. Eu uso quatro imagens. Só não usa cinco. E é capaz de usar mais espelhos do que a gente tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. É. Tem que usar seis espelhos. Eu não consigo ver o caminho direito daqui de cima. Peraí. Deixa eu anotar. Faz uma... Tipo. Ele tá meio como uma grade aqui. É não. Eu consigo ver que é uma grade. Eu consigo ver o caminho. É só que é difícil de ver as posições na... No ângulo que eu tô. Eu vou anotar um por um aqui mesmo. Ok. Esse aqui vai pra cá. Daí esse tem um pra esquerda e um pra direita. Esse da direita tem um pra cá. Esse aqui tem um pra cá. Aí esse daqui vem pra cá que passa aqui também. Esse aqui pra cá e é pra cá. Muito bom que eu tô falando isso. Vocês não veem o que eu tô anotando. Parece que eu sou maluco. Aí esse aqui pra cá... Todo mundo é, né, Tiago? Quem não é? Essa é a verdadeira pergunta. Esse aqui é aqui. Esse aqui é o objetivo. E aqui. E aqui. Beleza. Então, a gente precisa ocupar... Seis imagens e seis espelhos. Aqui é uma imagem. Aí aqui se eu for uma imagem... V2. Aqui espelho pra esse lado. Aí a gente faz... Outro espelho pra cá. Três. Hum... Não, assim não funciona. Se isso aqui for espelho pra cá e esse pra cá... A gente fica quatro. Esse aqui é o três. Aí espelho pra cá. Espelho pra cá. Espelho pra cá. Aí fica... Já... Hum... A gente gastou aqui três espelhos. Esse aqui é a quarta. Espelho pra cá. Espelho pra cá. Espelho pra cá. Espelho pra cá. Um... Um... Um, dois... Três... Quatro... Cinco, seis, sete... Não deu. Hum... É difícil mesmo. Eu pensei num outro aqui, mas acabou que você usa oito espelhos. Não dá. Oito? Oito. Esse aqui pra cá e pra cá. Eu achei que aí... Economizar nos espelhos aqui não. Economizou foi nas imagens que usou... Uma, duas... Economizou nas imagens? Isso é difícil. Esse tá tenso. E eu... Outra coisa, Jonas. Hum. Essa primeira aqui que tá com a imagem... Hum. Consegue virar ela, tipo... Ao contrário, tipo... Pra ficar pro outro lado, espelhado? Só pra ver se... Eu posso tentar se ele gerar certo. Eu voltei aqui e o Nael tá tentando... Te subornar, Thiago. Mas é isso. Não acredito. Ah, não, Nael. É um suborno bem alternativo, inclusive. Tá. E aí, então, você aceitou o suborno? Sim. Eu? É. Eu não aceitei nada. Se o bolo vier pra mim, eu... 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 Eu passo... Transfiro uns... Só não senta no bolo, né, Thiago? Eu vou sentar no bolo e na piroca também. Pode crer. Tudo. Mas a resposta é sim. Dá pra... Dá pra virar o desenho. Tá. Esse problema eu acho que é um pouco menor. É, isso é um pouco menor, porque... E aí é só a gente ir virando os desenhos até dar certo. Ok. Caralho, Nael. Que isso? Eu? Nunca. Jamais. Suborno? Não. Tá tudo ali. Eu não vi nada. Tem print, então, aconteceu. Eu não vi nada. Eu acho que essa print é falsa. Entendi. Tá, se isso vier daqui... Tu não tem como colocar um espelho junto de um desenho, né? É um ou outro. É um ou outro. E a gente vai precisar de todos os seis desenhos? Não sabemos. Pois é, isso é uma dúvida. Deixa eu pegar aqui. Então, a pergunta do Nael aí pra chitear. Um bolo com gosto de pirola ou um peruca com gosto de bolo? Piroca com gosto de bolo? Exatamente. Isso é uma pergunta muito óbvia. Não sei, vai que a pessoa gosta muito. Eu duvido que seja melhor do que gosto de bolo. É, não deve ser. Não importa quanto que a pessoa goste. Eu não sei o que tem colocado o bolo em volta. A não ser que seja um bolo muito ruim. A imagem... Espelho... Imagem... Espelho... Imagem... Espelho... Imagem, espelho, aqui não vai nada, mais um, dois. Tá, mas assim, Tiago. Vamos ver aí um espelho, só que daí, cara, eu acho que é impossível colocar mais do que cinco espelhos, cinco imagens nesse troço. Então, era o que eu ia falar, vê quais são as imagens e qual que tu tem que formar, talvez tu consiga saber quais a gente tem que usar. Porque eu realmente acho que não tem como fazer isso com essa quantidade de espelhos que a gente tem. A gente não sabe o que tem que formar, esse é o problema. Não? Eu acho que não. Tipo, eu tenho uma porta aqui, um buracão, mas não parece nada com as imagens. Mas antes tu não tinha falado que tinha um desenho lá da rainha, da rainha, com não sei o que? Essas são as imagens que eu tenho. Ah, tá, eu sou idiota, tá aqui, uma coruja segurando uma chave. Tá, isso que a gente colocou tá certo. Isso que a gente colocou tá certo, é desse lado mesmo. Tá vendo aquela pontinha que fica pra cima? Eu não sei se tu consegue ver o desenho aqui em cima. Ah, muito pouco. Tá, mas no desenho que tu colocou. A sombra ali eu consigo ver um pouco melhor, o teu desenho não dá pra ver. Tá, olha na sombra aí. Tá. Tá vendo aquele, aquela pontinha que fica pra cima do círculo? Tá. Aquilo ali tem que fechar outro, tem que ter outra chave ali. Outra chave? É. Tem que ter uma chave, tem que ter outro círculo na verdade, um círculo em cima do círculo. Hum. No final é uma coruja com as asas abertas. Ah, eu acho que... A cauda dela tem três pontas, inclusive aquela faquinha que tá ali pra baixo é a ponta da esquerda. Eu vou botar aqui no próximo coisa, se tu conseguir girar esse daqui, ó. Qual? Esse que eu tô pulando aqui embaixo. Uhum. Só pra ver se é esse círculo que tu tá falando. Oh, desgraça. Talvez ele fique pro outro lado. Tá pro outro lado. Tá. Tá girando. E tu disse que é uma coruja, então isso aqui que eu vou botar no próximo... Ah, tem que girar pro outro lado. Não. Tem um... Tá, ele tá certo. Não. Tá certo. É que eu botei mais uma coisa. Aqui ele tá tapando. Ah, tá. Porque ele... Tá, mas o de trás tá errado ainda. Tem que continuar girando. Ah, ok. Eu imagino que esse que eu botei agora, por último, sejam as asas da coruja. Hum. Tá, ok. Esse daí não pode ser aqui. Porque eu não posso girar mais. Troca. Ah. Tem posições certas. Ah, eu vou botar ele no primeiro, então. É, o primeiro é 360. Tá, tá no primeiro. Só girar. Ok. Deixa eu ver se tá certo. Tá. Eu não sei se as asas ali tá certinho. Eu acho que tá. Falta uma ponta ali ainda, mas eu acho que tá certo. Tá. Uma ponta na... Tá, eu consigo enxergar mais ou menos. Não, não tá certo. Tá... Tá errado. Tá errado. Tá ao contrário? Por causa do rosto. Se tu for olhar o rosto da coruja ali... O... Aquela... Eu não consigo ver. Não, não, não. Na sombra aqui em cima. Tu consegue ver a sombra, né? Sim. Tá vendo que na esquerda... Bem no meio em cima. Tá vendo que na esquerda... Tem uma área maior do que na direita? Sem sombra? Sim. Essa área maior tem que tá na direita. Tá. É esse aqui da frente? É o terceiro. Tá. Ok. É assim então. Ok, assim tá certo. Tá. O que mais que precisaria? A gente ainda precisa, ó... A cauda dela tá faltando duas pontas ainda. Tá, pera. E aqui é pra ser a cauda dela. Embaixo. É a direita ou a esquerda? Embaixo. E é pra ser duas pontas, tu disse? É, faltam duas pontas. Que a gente tem a ponta da esquerda, falta a ponta de baixo e a da direita. Seria algo tipo... Eu vou botar no quarto, porque é o último espaço que eu tenho livre aqui, mas... Sim, depois a gente vai ter que... Aí, remaner. Seria... Esse daí tá faltando? Ou... Hum... Não sei. Deixa eu virar. Ou esse. Tá, mas... Eu vou pegar os outros dois e eu troco esse último depois. Tá, isso aí é a ponta da direita. Tá, isso é uma das pontas, ok. Peraí, coloca de novo. Esse... Ele fez alguma coisa no rosto. Talvez tá certo. Ele botou umas pontinhas ali no rosto. Aham, tá certo. Tá certo. O rosto tá certo também. Tá. Esse aqui... Tem um quadradinho embaixo ali e tal. Uhum. Isso aí tem que ter um quadradinho na direita, tá certo. Tá. E o último é esse aqui. Também tá certo. Ah, então a gente... Se fudeu que a gente precisa botar o seis. Ok. Fudeu. Fudeu. A gente tá perdendo alguma coisa aqui. Hum... Hum... Só tem um espelho fixo, né? Ih... Só um espelho fixo. Engraçado. Eu imagino que tem lugares... Que dá pra usar o espelho dos dois lados. E por isso que... Tipo, dá pra fazer... Tu diz, tipo, fazer um loopzinho. É, tipo, fazer um loopzinho, assim. Aí ele bate no espelho de um lado e depois ele passa de um outro. E depois ele bate no outro. Só que... Tá, isso abriu... Abriu possibilidades. Só que eu não sei onde a gente vai usar esses dois lados do espelho. É, deixa eu ver aqui. Provavelmente vai ser aqui. Qual? Nesse aí da frente? Não, nesse daqui. Nesse daqui, ó. Provavelmente vai ser nesse daqui. Eu tô pensando nele também, mas... Mas eu ainda não sei como, deixa eu ver. Tá. Se a gente fizer um, dois, e espelho aqui, espelho aqui, espelho aqui, a gente gasta três espelhos aqui. Aí, três, um quarto espelho, quatro, esse espelho já tá. Aqui, cinco, espelho aqui. Tá, já sei. Um outro, assim que eu gosto. Desenho, desenho. Aqui vai ser um espelho vindo pra direita. Aqui. É. Vou ter que pegar mais espelho. Tá, só girar aí. Enquanto isso eu pego meus espelhos. Espelho, espelho meu. Espoilho. Espoilho. Espeulo. Aí ele veio pra cá, pra esse lado. E vai outro espelho aqui, né? Aham. Gente, perdi minha virgindade. Não sei onde tá. Alguém me ajuda. Pode crir. Aqui é um desenho. Tá. Que é, depois a gente descobre como que coloca. Aqui é um espelho. Aqui é um desenho. Ops. Aí, aqui é um espelho. Tá. Aham, aqui, cadê tu? Aqui. Tá, ok. Tem que girar um desenho aí. Aí, aqui é um desenho? Não, pera. Um desenho. Ele vai bater aqui. Hum. Aí ele volta e bate de novo no reflexo. E volta tudo. Então, não sei. Calma. Dá pra tirar e botar talvez o desenho. Porque aqui tem... Dá pra fazer um espelho. Dá pra... Dá pra fazer assim. Tira o espelho daqui. Nesse daqui, o primeiro que a gente botou. Tá. Coloca... Troca... Tira esse desenho daqui. Hum, vou aqui. Coloca um espelho aí. Espera um pouquinho. Aí tu coloca um espelho aqui. Pera aí, não dá errado. Sim, aí vai um desenho. Tem que girar ele só. Tem um espelho aqui. Aí... Tu ainda tem desenho, né? Sim, tenho dois desenhos. Um dos desenhos vem aqui. Onde tu tá aqui? Aqui. Aí, aqui é um espelho. Tem mais um? Tem mais um na mão. Aí, lá no final vai o último desenho. Boa. Nice. Agora é só ordenar. Esse daí, esse último é qual? Esse último é o que tem a... Tem um negócio... Como é que eu vou explicar isso? É uma pontinha em cima da direita. Parece um joinha se tu olhar... Meio estranho. Deixa eu girar ele 360... 180 aqui pra ver. E agora eu tô na esquerda. Ah tá, era do jeito que eu tava antes. Tá. Assim ele fica sem o joinha? Não sei. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza do que que eu tô mudando pra falar a verdade. Tipo, ele tem o joinha bem na ponta superior. Lá, parece um joinha se pica na direita. Na esquerda não parece tanto. Nossa, calma. Vamos... Calma. Volta do primeiro desenho aqui. Vamos fazer do jeito certo. Qual que é esse aqui? Esse aqui, ele é o que tem a... A bolinha, não aquele da chave. Mas a segunda bolinha que a gente colocou. Tá, ela tá na esquerda, né? Ok. Tá na esquerda. Tá. Esse aqui é o segundo desenho. O que é que tem nesse daqui? O segundo desenho é esse daqui. Esse aqui é o que tem o quadradinho. Que parece que tá com uma cara. Tá. Que fica na direita, tá no lugar certo. Fica na direita. É isso. Espelho. Vem pra cá. Aqui. Nada. Espelho. Aqui. Ah, eu consigo ver de leve o desenho daqui. Esse aqui é o da asa. Eu imagino que seja a asa. Parece uma asa. Aham. Que eu acho que tá trocada. Se pá, o lado. Mas eu não tenho certeza. Vou deixar assim por enquanto. Ah, e aqui é um negócio que parece um... Um Mjolnir. Na parte do meio. Bem no meio. Tá na frente da luz aí. Ops. O que é que tu falou, xerando? O que é que tu falou, xerando? Falando de espelho de pôr mal. Não, é o que eu falo. Alguém tem que limpar. Ah. Acho que agora tá certo isso aqui. Não. É, qual que era a asa? Era o segundo? A asa é esse daqui, ó. Tô pulando. Embaixo. Deixa eu girar ele. Vem. Ah, não. Tava certo antes. Oxe. Tá. Aqui. Ah, eu acho que é esse daqui que tem que trocar, ó. Que é o da chave. Eu acho que a chave tá no lugar errado. Isso eu tenho certeza. Mas não é o único. Tá. Aí depois volta pra cá e o único que sobrou... Ah, tem aqui que é o do joinha que tá desativado. Aqui, ó. Daí tem que ver qual lado que é. Esse aqui tá errado. Esse aqui também parece errado. Cadê as pontinhas, velho? Agora sim. Ah, agora tá certo. É que antes ele passou, tipo, reto pela coisa assim, atravessar a imagem. Abriu uma porta aqui embaixo pra mim. Ok. Aí deixa eu continuar, deixa eu só lá buscar uma água. Fica à vontade. Acabou, né? Não foi uma hora, Nanel. Olha só. Eu não sei quanto tempo foi, mas não foi uma hora. Eu não tava aí. Ele falou de propósito, Speule. Sim. Ele falou que nem o Renico do Aero. Speule. Ah, o Renico do Aero. Foi 59 minutos? Não, não foi, não. Tenho certeza que não foi. Mas qual o sabor do bolo que escolheu, Janos? Espolio. Qual o sabor? É. Como assim? É, o sabor que escolheu do bolo. Como assim? Que bolo? Que o Nael vai te dar. Eu não sei do que tu tá falando. Tá bom. Não faço ideia do que tu esteja falando, gerador. Ok. Não sei. Não entendi. E aí, Nael, qual foi o sabor? Na real, vou fazer uma pausa um pouco maior, porque eu vou fazer um sanduíinha que bateu a fome. O bolo, né? Ok. O bolo. E o bolo, né? E o bolo, né? E o bolo, né? Voltaremos em breve. É, eu coloquei voltaremos em breve ali. O meu áudio ainda tá saindo, mas eu botei porque o Thiago já volta, então tem que esperar. Não, eu não ouvi o que ele falou. Ficou bom o microfone, até. Curtiu? Gostei. Esse microfone dá pra fazer isso aqui. Nossa, eu já... Ficou bom o microfone de coisas. Olha, agora eu posso ver os desenhos. O Thiago virou um sanduíche. Sim, o Thiago virou um sanduíche. Foi exatamente isso que aconteceu. Ah, agora que eu entendi os desenhos. Agora eu vou dar o mesmo choro. Meu Deus. É só usar o microfone. Esse microfone aí é T2M, não pode. Tá roubado esse microfone. As pessoas na live não resistem. O microfone tá muito roubado, eu tenho que nerfar. Como assim o Thiago virou um sanduíche? Ele falou que ele vai comer um sanduíche. Que ele vai fazer um sanduíche pra comer. Ah, tá. Aí ele basicamente virou um sanduíche. Entendi. É até o que tu come, né? Canibalismo, eu sou o Jonas. O que eu falei, tu é o que tu come. Ok. O Nael tá bom, vai pro Rony de eu, Nael. Hoje tá que tá. Hoje não fui nem eu, o Nael. Geralmente é nós dois. A Chirita parece o que... Não, bota o culpa em mim, filho. A culpa não é minha. É, Chirita, o que o que tá fazendo com o Nael? Eu não fiz absolutamente nada. Ele tá louco, oh meu Deus. O Nael do Brasil. O Nael do Brasil, oh meu Deus. Ele joga muito bem, oh meu Deus. Eu vou ler manga enquanto o Thiago não volta. Eu vou ler manga. Será que isso aqui fica bom no microfone? Esse manga é muito pequeno pra fazer isso. Não, o barulho fica alto até, mas eu não gosto de ASMR, filho. Oi? Não gosto de ASMR, filho. Eu também não. Mas agora que eu tenho o microfone que dá pra fazer, sinto muito. Qual? É, Hoseki no Kuni, esse mesmo? Isso. Hoseki no Kuni que foi trazido no Brasil agora pela... New Pop como Terra das Gemas. Recomendo. Gosto bastante. Tem um anime bonitaço que foi lançado em 2016. Meu Deus. O que? Gyeonggi é contratado pela HBO pra fazer parte do primeiro dorama brasileiro. What the fuck? Sim, eu vi essa. Eu não fui procurar se isso trouxe de verdade ou não, mas eu adorei. Sobre o que que é? Deixa eu ver se tem um... 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 Do Mario aqui atrás. Cheguei. Aqui, ó. O que tá escrito atrás do... Do... Do mangá, ó. Ô, Thiago, tu viu que o Pyong Lee vai fazer um dorama? Eu vi. Que louco. Eu não mandei isso no cursing? Não sei. Mas eu tô vendo... Não, não tá no cursing, não. Deu uma coreana brasileira, exatamente. Isso. Eu jurei que eu tinha... Eu não tinha mandado isso. Alguém tinha mandado, sim. Eu vi isso aqui. Eu não vi, eu acho. Eu não vi. Mas aqui, na Nioh, tu tinha perguntado. O resuminho que tá escrito atrás... Resumo não, né? Sinopse. Tá escrito atrás do mangá. Em um futuro distante, nós nos tornamos gemas. Esta é a história da batalha sem fim das 28 gemas detentoras de um corpo imortal que pode ser restaurado mesmo ao serem quebradas contra os lunares que continuam... Que continuamente tentam raptá-las para fins desconhecidos. Conhece a inusitada e inédita fantasia com muita ação e lutas protagonizada pelas fortes belas, porém frágeis gemas. É basicamente... Tu vai acompanhando a Fos, a Fosfofirite. E... Ela vive no mundo que são as 28 gemas. Cada uma delas é baseada numa pedra preciosa, por isso que elas são gemas e por isso que elas têm nome de pedras preciosas. Steven Universe. Eu acho que veio antes ainda Steven Universe. Mas eu não tenho certeza. E... Todo dia, os lunares, que são meio uns bichos meio espírito, meio nuvem, eles vêm do céu tentando pegar elas, tentar raptar elas. Quebradas ou não, não importa. Eles só tentam raptar elas e eles não se comunicam e elas não sabem o porquê, mas elas só sabem que todo dia elas têm que se preparar e ficar fazendo rondas por aí pra tentar se defender. E tu vai acompanhando a Fosf, que ela é a gema mais frágil. E basicamente ela não consegue lutar, ela não consegue fazer nada, ela é meio desajeitada, qualquer coisa que ela faz ela quebra. Então o iniciozinho assim da história é o professor, que é o chefe lá. Ele pensa num novo trabalho pra ela, que é desenvolver uma enciclopédia. E ela definitivamente não quer desenvolver uma enciclopédia, ela quer tentar lutar porque é a única coisa que ela não tentou, mesmo que seja óbvio que ela vai quebrar. E aí vai desenvolvendo a história a partir daí. Aquele anime com arte transparente? O que que tu quer dizer com isso? O anime é 3D. O anime é 3D porque cada personagem tem o cabelo de uma cor, que é o cabelo da Pedra Preciosa que ela representa. E no anime eles fizeram 3D principalmente porque daí refrata e fica colorido com Ray Tracing, fica bonitão. Os ombros das personagens ficam com uma leve cor do cabelo, da luz passando no cabelo, é muito massa. Avisar que voltaremos em breve na tela. Eu sei. Acabei de tirar. Mas obrigado por me lembrar. Segura o teu aí. Tô segurando. Eu girei pro lado errado. Eu acho. Sim, tava esperando pro lado errado. Se bem que tá... Estreio nesse. No outro também era se a gente tinha que juntar as... As setinhas. É, mas a de trás não juntou. Pois então, né? Acho que sei qual é, mas não sei o nome do que tô tentando dizer. Anime com arte transparente. Eu realmente não tenho muita ideia do que que tu quer dizer com isso. Como que a gente sai daqui agora? Não sei. Tem alguma coisa pra encaixar. Ele tá sendo... Agora tá sendo... Ok, agora eu fui sozinho. Agora tá indo. Somos... Somos... Marinheiros agora. Marinwirus. Marinwirus. Anime... Parent... Art. É, não rolou. Anime transparente. Eita. Tá tudo roxo. Puxia, eu diria. E vermelho. Na verdade é só aquela fumaça que tá roxinha. O resto tá tudo vermelho. Tipo, o cabelo parece umas lascas de gemas. É, é isso aí. Os cabelos parecem lascas de gemas, sim. Exato. É o... É o... Terra das gemas. Você aqui na pule. E a copa ali, sim. Aí aparecem uns PNG falsos. Ah, eu não... Não tenho certeza se isso tem, não. Xiii. Mas o anime não é 100% 3D. Eles misturam... Ah, sim. É, quando procura anime transparente aparece um espelho de falso. Exatamente. Mas... O anime não é 100% 3D. Ele mistura 2D pra fazer rosto e coisa assim de vez em quando. Pra ser mais expressivo. Mais bonito. Vou tentar pegar uma imagem aqui do anime pra colocar na tela pra te mostrar. Você quer fazer as roupas de colocar o último ali? Pode ser. Dale. Boa. Oh, tá subindo. Você já viu os cosplays? Eu já vi alguns cosplays. Eu sigo uma... Uma cosplayer no Instagram que fez vários. Cheguei. Solution. Vamos cheirar? Sim, as perucas de papel celofane. Muito massa. Tem umas que ficam muito boas. Ah, o herdeiro. É. Tchau. 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 As famílias took the lead, meeting in secret, planning to undo our king's foul deed. Then, through magics of the long decayed, the astrolabe machine was made. Hoisted to sacred sight up high, we gathered upon the bell tower, blinding the king's gaze nearby. Channeling the moon's ancient power, but salvation cannot come for all. The royal sisters, ever kind, shall compensate their father's fall. They will hide Astrolay Pieces 3, and stay behind, cursed, for all eternity. And we met the blue one in the last game. We probably will see the other one. The legend. The bobo murmuring in the holandeses. Será que nós estávamos aqui no mundo dessa? Sim. Valeu. Ah, ia... Scheming, conniving, treacherous, snake. I will seek this realm before I let you leave. Time to play! Guard the light, Rex, unless you want to stay. A gente tem um elevadorzinho, tudo é tipo entre os dois. Puxa aquilo ali, vamos ver o que isso faz. Opa, eu soltei sem querer. Tá, é uma parede, por enquanto. Tá. Provavelmente a gente tem que guiar a luz pra alguma coisa aqui dessa porra. O que isso aqui faz? Isso aqui. Ai meu deus. Ai meu deus. Ai minha void. Ok. Isso aqui quer fazer alguma coisa? Dá pra mexer? Não? Uma avalanca aqui. Não dá pra mexer na avalanca. Dá pra subir aqui? Dá. Também não. Ah, vai ali embaixo. Tem um... Ok, tu fica aí. Puxa aí. Deu lag. Deu lag. Deu lag. Pronto. Eu posso puxar um negócio aqui. Ok. Eu fiz alguma coisa aqui. Tá. Não vai... Vou precisar de tudo aqui embaixo pra imputar uma... Então, tem... Tem algum puzzle aqui em cima. Hum... Aqui então, desculpa. Mas eu acho que nada faz alguma coisa por enquanto. Eu acho que tu redirecionou a luz aqui pra baixo. Sim. Que é o que tem que ser feito. Só que... Caiu um... Coisa de madeira aqui. Que eu preciso que tu ajude a me empurrar. Boa. Porra. Ah, ele mandou lá pra cima. A gente vai ter que subir essa... Essa outra aqui da TNG. Tem que levantar aquele negócio. De alguma maneira. Ah, tem outra escada aqui. Aqui em outra escada. Ai. Parkour. Ah, essa daí da espada pra... Nós dois sumir. Eu acho que sim. É se eu pular no... É, eu preciso de check aqui em cima. Se eu pular no... Eu errei o ping. Como é que terrou o parkour? Não sei. Tá. Quase rende de novo. Tem outra escada mais corpente. Aí. Desse lado aí. Ah. Vai. Não. Solta. Tu tá apertando. Não. Tenta tu segurar. Não consigo. Hum. O que que a gente fez aqui? Não sei. Pois é, tem isso daqui, mas... Isso aqui tu tinha mexido? Antes tu tinha mexido? Eu tentei, nada fez nada. Daí... Tá. Eu acho isso daqui depois só então. Mas... Três. Vamos ao mesmo tempo? Um, dois... Tá. Vai de novo. Um, dois, três e foi. Um, dois, três e foi. Tenta tu apertar. Ah, pera, 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 pera. Eles tão aqui, ele tá meio com uma bachada parece, mas... Vamos fazer o contrário. Fica aí. Ah, não dá. Nem consigo querer ver. Pois é. A interagem é daquele lado lá, que daquele lado tava subindo. Quando tu fez. Tô entendendo. Ah, aqui subiu o setinho do lado, que eu puxei agora. Ah, tá. Tem que puxar tudo. Vai tudo. Aí eu tudo. Aí tu. Aí eu. Ah, era bem mais simples. Boa. Vamos lá embaixo de novo. Aquela primeira máquina lá que tinha. Primeira... Eu tinha uma das primeiras. Finge que é pelo community effect. Eita, nois. Eu acho que a gente tem que ter um pulizinho. Eu também tô achando, mas... Eu tô na frente da máquina daqui, cadê tudo? Eu tô tentando descer daqui, calma. Aí. Essa aqui? Uhum. Não, volta aqui. Quebrou a máquina. De novo. Ei. Não quebra. Relaxa só o fim do mundo. Bem. Tá, eu acho que ela ensina de novo. Não. Não, é aqui. Só não sei como. Só não sei como. Ah, ali atrás. Onde? Ali, ó. Ali tem umas alavanca. Como é que chega ali? Aqui. Boa. Ai, 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 ai. Ai, meu cu. Ai, minha voida. Me ajuda, Thiago. Tá levando. Aqui. Eu já não tava aparecendo coisa pra ajudar. Valeu. Quase morri. Solution. Show. Ai. E aí, subiu o negócio. Deve ser o... Tá, o lá de cima agora. A gente vai ter que ver o que que ele faz, né? Eu acho que é o... Aquele das alavancasinhas que tinha... Pois é, mas como? Mexendo pelo lado. Arquitetura. Hum. Acho que o degenoso... Ah, tá. Tá, 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 tá. Ah, tá. Hum, desce. Pera, tem mais palavra. Um de nós tem que tá aqui e o outro tem que tá lá em cima. Lá em cima? É, tem que subir com o elevador. Desce aqui. Ah, tá, 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 tá. Tô bom. Tu quer o elevador ou tu quer o parkour? Posso... Não fica tudo por aqui, que é melhor no parkour que eu. Tem que tá a alavanquinha aqui em cima. Me avisa quando tu chegar lá em segundo. Uhum. Cheguei. Tá. E eu acho que... Tá, tem um tempo por coisa. Ele tem um reloginho aqui do lado, acho que deve aparecer embaixo também. Uhum, a gente deve ter que... Quando termina, ele muda a ordem. Quando tu tiver aí, avisa. Tá, aqui na direita eu tô vendo que tem... Tem uma sequência. Tem uma sequência. Sim, são seis, eu vejo também. Tá. Deixa, ele vai trocar agora porque tá acabando o tempo ali, ó. Ok. Um pouquinho... E trocou. Ah, entendi. Ah, entendi. Tá, meteoro. Meteoro é meu. Sol. Sol é teu. Lua. Lua é meu. Saturno é meu. As luas é meu e termina que chega no outro. Tá, ir. Eu tenho uma alavanca aqui atrás de mim, mas eu não consigo ativar ela ainda. Ativou ali embaixo. Ah, eu não sei. Eu tenho uma alavanca, mas eu não posso ativar ela. Ah, droga. Eu encostei na escada. Tá gerando um negócio aqui atrás. Será que... Tem uma alavanca aqui. Tá. Eu tô levantando ela do outro lado. O machete chegou. Tá, acho que agora é aqui no meio. Uhum. Vai estourar a parede? Vai ver um portal? Vai ser boa. Ah, não. A Chan dê-me essa. A Chan dê-me. A Chan dê-me. Eu se cairi. Eu cortei seu nome. Uma dor de sua alma. Se você não desistes, cinquenta-me. Você остановa ser de novo. Quando forçado através de um portal Onde o tempo e o espaço Se torna e se torna Would isso simplesmente Hurt você? Ou você Cês To exist E você também E você também Let everyone Know Papadir Que nós Estamos Aqui Ele falou o nome do jogo Ele falou o nome do jogo Que isso? Tiago A gente vai morrer Tiago Caímos na água A gente vai morrer de hipotermia só Relaxa Falando nisso Falando nisso No momento De fechar a minha janela Na real calma Não é um bom momento Não é um bom momento Pra isso Não tem mais Eu tô vendo Eu tô vendo uma luzinha É eu tô indo pra ela Inclusive Cheguei nela Eu posso te ajudar ou não Caraca Só que eu não Aqui Não 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 Volta aqui Traidor Volta aqui Não Eu preciso subir Eu preciso subir Tem uma rua ali Tiago Não Não Eu acho que Eu não vou conseguir os dois Não 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 Tô morrendo Tiago Tô morrendo Tiago Ele ajuda Ele ajuda Não A merda Ele é um dos dois Vai ter que ficar pra trás Não Meu Deus Não Adeus Tiago Não Não Por que Malditos Toro Man A gente nunca pode sair vivo A gente vai ter muito palmas aqui Sorraia 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 Mas meu amigo morreu Prodicção Acho que alguém teve filho no meio da produção do jogo Chegou um navio Por que vocês não chegaram antes? Malditos Pra mim, parte dos créditos Ficou ali em cima ainda O Protection Baby ficou preso Lá em cima F Eu não creio Eu não creio que eles fizeram isso com a gente de novo Mas eu ainda acho muito bonita essa música Tem um texto chamado Camarão Camarão Tem um que é o GamerLuca2003 Virgil from the MC KKKKK Tem um que é só 5 O nome de cara é 5 Tem o Funnyman Tem o Jumby Não é possível que eles tiveram tanto tester, velho Que que é isso? Pois então Jonas e Rene Carl P Tem o Cake ali Cake, é Será que ele tem gosto de pó? Ou será que ele é uma mentira? Tem o Ali Hahahaha N Snake N e Jonas Tá dupla ali Muito bom Brandon Mais Sarah Mais Brent The guy with fries Tem o It's a Bag of Food Pk Posso Tem o OG Tem o GC Tem o CCG CCG A Gamer Named Tom Paul Paul Boy O Urso Gay bem baixo Lá O Urso Gay Genial Ah, eles fizeram o Unity com já o É possível que seja You are some games Não, eu prefiro acreditar que é o Urso Gay O Urso Gay é melhor Eles usaram já a Unity com o simbolozinho novo Madre Thank you for playing Total Mayhem Games Games Gigi Gigi Demais Gigi Eu digo Os jogos deles são muito bons Demais E esse foi bom Que ele foi bem mais longo Que os outros Bem mais longo, sim A gente jogou três lives dele Ao invés de uma só Feito três lives, exatamente Os outros dois foram uma só Foram lives mais longuinhas Mas o tempo de jogo foi quantos? Dez horas Dez horas Os outros eram quatro É, eu acho que o três A gente levou cinco horas mais ou menos Não foi? Foi por aí Ou foi por aí Então Tchau Obrigado.